Noite de sexta-feira, evento que acontece na nossa cidade, que é a Expo Norte, foram cinco noites de festa e com isso o fluxo de veículos que trafegam tanto pela BR-364 para acesso ao evento que fica na RO-383 é intenso e nesse caso aqui ó, no retorno que dá acesso para o setor prosperidade, a polícia roboviária aproveitando o ensejo aí do feriado de finados com a operação de finados, estão aqui ó, com o comando também de abordagem, conversa agora com a Policial Rodoviária Federal, Natalina, que também responde pelo posto, hoje uma noite aí que promete muito movimento e vocês um trabalho de prevenção aqui para fazer abordagem e também verificar aí a questão dos motoristas A gente está aqui para garantir a segurança dos transeuntes que vão para o evento da Expo Norte, que está acontecendo aqui em Cacuau, para que todos saiam de casa e chegam em casa depois do evento, chegam todos bem, né? Ainda mais esse período de feriado que é na semana que vem, o feriado de finados e aumenta também o fluxo de veículos ao longo da rodovia porque alguns feriados que são prolongados, que é o caso deste, isso redobra aí a atenção por parte do trabalho de vocês? É, o trabalho é redobrado, o efetivo também é dobrado, nós estamos com um efetivo maior nesse feriado agora de final de semana até o dia 2 do mês seguinte, que é o dia de finados, né? E com relação ao evento aqui também, então o efetivo está dobrado para garantir a segurança de todos, né? E nós estamos com a fiscalização do bafômetro, então a gente pede que as pessoas que vão dirigir, a gente está vendo que tem bastante Uber aí, tem táxi, tem um amigo, tem a carona solidária, para que evitem ingerir bebida alcoólica e pegar o volante para evitar acidente nesses dias, né? E o trabalho então de vocês aí é de prevenção, quer dizer, se for necessário ser repressivo dentro do constatado, não tem como, tem que se hesitar em fazer ou cumprir a lei? Exatamente, a gente está fazendo a sinalização, está dando informações, mas nós também estamos com o nosso etilômetro, a gente está fazendo testes do bafômetro, o pessoal que está saindo do evento, a gente vai parar os veículos, vai ter uma fiscalização aqui hoje para garantir que as pessoas que estão bebendo, que não dirigem, a gente já monta o efetivo para que isso não aconteça, mas se acontecer de alguém ser abordado e for submetido ao teste de alcoolemia, vai ser feito todos os procedimentos. Obrigado. 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 Obrigado.